E o Achamos em Minas de Hoje está em Itaguara, na região centro-oeste do estado, para conhecer a história de um ex-soldador que se descobriu artista plástico e tem produzido artes incríveis feitas com madeira e resina. Um daqueles trabalhos que nos enche de orgulho de sermos mineiros. No Achamos em Minas de Hoje é dia de conhecer o artista plástico Vitor Moraes. Vamos lá comigo? Agora vamos conhecer um pouquinho da história desse artista que faz esse trabalho lindo com a madeira, né Vitor? Vamos lá, como é que tudo isso começou? Então, minha história com madeira já vem de família, né? Meu avô era carpinteiro, carpinteiro rústico, manual mesmo. Meu pai é pedreiro e carpinteiro. E eu já trago essa história de criança mesmo. Fazia carrinho de rolimano com madeira, casinha na árvore. E convivi sempre no peda no dedo e derrote e enfim. Só que a vida me levou para outro caminho, que foi a metalurgia. Me tornei soldador por profissão. Trabalho há quase 15 anos como soldador. Porém, chegou um tempo que a arte quis se expressar, né? Então, a gente foi e começou a fazer uma peça aqui, uma peça ali, como hobby. E devido a um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Maurinho, ele e a gente conversamos um dia aqui na loja. Deu uns pincos para ele a minha ideia de fazer artesanato, madeira e trabalhar com resina. E ele resolveu comprar essa ideia minha. E a partir dessa parceria, a gente começou a fazer várias peças e madeira, enfim. Hoje sou eu, minha esposa e um rapaz que me ajuda, o Urso. E a gente está aí, fazendo todas essas peças aí. Das nossas peças mais peculiares e mais vendidas hoje, são as tábuas rústicas. São as tábuas para churrasco com trabalho em resina. A gente trabalha com resina popse, tanto na parte externa quanto na parte externa do friso. E fica um trabalho bem legal, bem peculiar e dá uma identidade muito particular para as peças. E tem também trabalhos como nessa gamela antiga, uma gamela com mais de 100 anos. Está toda comida pelo tempo, a gente trabalhou nela na resina para fazer um bojo de um lavabo. O nosso carro-chefe hoje seria as tábuas com efeito de resina, que a gente chama de Ocean Table. Que seria esse trabalho aqui. E é o efeito de mar, né? A gente não tem mar em Minas, mas a gente gosta bastante do mar, né? Agora eu estou pensando aqui, a resina está bem presente no seu trabalho, né? Como é que você chegou nisso? Na madeira ou com a resina? Então, a resina, eu me inspirei em uma artista americana. E essa artista americana, ela expressa muito, ela é muito apaixonada pelo mar. E eu gostei muito do trabalho dela. Comecei a me inspirar nela e criar os meus próprios efeitos. Como a madeira é algo muito particular, ela tem sua identidade particular, é como se fosse uma impressão digital, né? Então, eu optei por utilizar o rústico e sofisticado, a rústicidade da madeira, juntamente com a sofisticação da resina. E dessa forma, nenhuma peça demais vai ser igual à outra, né? Nenhuma peça. Todas as peças são únicas e bem peculiares. É bem legal. Aqui tem uma prancha que está começada a fazer, está em fase de término, falta uma camada de resina ainda, mas dá para o pessoal já ter uma noção do que seria o trabalho de resina. Então, a gente faz esse efeito de marco, que é bem legal. Aqui depois vai ter uma parte que a gente vai tornar a lixar para fazer uma segunda onda. e essa que seria a primeira, depois a gente vai fazer uma segunda ou terceira onda para dar aquele efeito de profundidade que fica bem legal. Então, eu vou fazer uma surpresa bem legal para vocês aqui, que acho que vocês vão gostar. Opa, adoro surpresa! Então, agora vamos começar a surpresa, né? Eu também não sei ainda o que o Vitor vai fazer. Vamos lá, primeira coisa... Então, Lu, a gente vai começar a surpresa com um pranchão de louro-pimenta, que ela veio direto da serraria. Ela está até com a parte de fora, com casquilha. E a gente vai tirar a surpresa desse pranchão aqui. Madeira cortada e eu estou vendo que você está aqui medindo também, né? Então, Lu, madeira esquadrejada. Nossa peça está pronta agora para ir para a plana. A plana agora a gente vai passar para ali. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Então, Lu, ela já agora ganhou um tipo de forma, né? Que seria uma forma retangular, né? Ela está bem retinha, bem certinha. Olha para você ver. Fica bem legal as linhas da madeira. Agora a gente vai partir para a segunda etapa da surpresa. A gente já aplanou a peça, né? Agora a gente trouxe aqui para a CNC. Prendeu a peça na CNC. E vamos ver ela trabalhando. Então, a Lu deu uma seidinha. A gente deu sequência aqui na surpresa sem ela saber. Vou mostrar para vocês aí. A gente terminou aqui o processo de usinagem de uma tábua de corte. Falou que do achamos. E vai de presente aí para a Lu. Será que ela vai gostar ou não? E agora a gente vai para o processo de acabamento. Que é a curação e a parte da resina. Beleza? Dando sequência aqui à surpresa da Lu. A gente agora vai para a parte de laminação e resina. Aí a gente vai dar sequência aqui. Depois de um tempo, a resina curou. E está aqui o resultado. Agora a gente vai para a finalização. Que vai ser a parte do lixo. O tratamento com óleo mineral é a gravação da logomarca. Então, para a gente finalizar o presente da Lu aqui agora. A gente vai finalizar com óleo mineral. Que dá vida na madeira, né? Além de impermeabilizar a madeira. Ele traz as cores dela à tona. Então, Lu. Lembra daquela surpresa que a gente falou no começo do programa? Que a gente tinha pensado? Aham. Então, nessa saída que você deu enquanto a resina secava, a gente fez. Opa, vamos ver a surpresa. Nossa! Que lindo! Mas peraí, vocês fizeram isso enquanto eu desça a saída? Foi bem rápido. Foi um processo, tipo assim, mais rápido do normal. Mas a gente conseguiu. Amei conhecer seu trabalho. Nem preciso falar que amei meu presente, né? E olha, gente, o Achamos em Minas, de hoje, fica por aqui. O Achamos em Minas, que foi sobre o trabalho do Vitor Moraes. Até o próximo! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL